Ontem eu vi duas coisas que, na minha opinião, deixam claro o que a gente não quer para o país. E tem, infelizmente, uma parcela da sociedade que quer. E é bom a gente deixar isso claro, porque é o que nos difere. Vejam, o ministro da Suprema Corte, o Cássio Nunes, o Cássio Uncá, aquele indivíduo que foi indicado para a Suprema Corte pelo Birolírio, e que, de cara, já mostrou uma infinita mediocridade para ser ministro da mais alta corte do país. Digo mediocridade técnica mesmo. E agora acontece o fato que mostra toda a sua indigência moral mesmo. Um juiz da Suprema Corte num iate em plena Grécia em dia de trabalho. E, para piorar, o dono do iate que estava comemorando o seu aniversário é um cantor investigado por cobrar, por exemplo, um milhão de reais para fazer um show de uma hora numa cidade, numa prefeitura, numa cidade de 80 mil habitantes. E tem outra convergência macabra ali. Essa festa em alto mar, num iate que custa um bilhão de reais, de propriedade do Gustavo Lima, que é apoiador ferrenho de Bolsonaro. Assim como o juiz e outros que ali estavam. O que esses caras têm em comum? Um é cantor sertanejo, o outro ministro da Suprema Corte. Reunidos num iate bilhardário na Grécia. A única coisa que liga essa gente é a forma que eles enxeram o mundo. Nessa casta nojenta que existe em transformar o país entre os donos do Brasil e seus súditos. A monarquia. Ou entre patrícios e prebeus da República de Roma. É assim que eles enxergam a sociedade. E é exatamente isso que nos diferencia. E isso precisa ser dito. Assim como o que pensa o ex-comandante da Rota, que é candidato a vice do atual prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. O candidato a vice dele, a reeleição, diz que para resolver a questão da Cracolândia tem que se pensar a prevenção. E para ele, a prevenção seria levar crianças do ensino infantil, da rede pública, para visitar a Cracolândia. Para eles verem o que acontece com quem usa drogas. É animal, né? Vocês imaginam levar uma excursão de crianças à Cracolândia? Quem conhece a Cracolândia sabe do que eu estou falando. E isso é uma mentalidade. É uma forma de ver o mundo mesmo. Sabe que eu tenho um amigo de infância, que o pai dele era desses aí, autoritário, chucro. Sabe o que ele fez quando pegou meu amigo fumando um cigarro? A gente tinha uns 15, 16 anos. Obrigou ele a fumar um maço inteiro. Fez o menino fumar 20 cigarros seguidos. Meu amigo morreu com uns 40 anos de cirrose, de tanto beber. Ele desenvolveu uma compulsão por bebida que ninguém da nossa turma da infância teve. É dessa forma estúpida, atrasada e criminosa que essa gente acredita e quer resolver problemas tão graves da cidade de São Paulo e do mundo. Esse mesmo cagalhão aí, que é ex-comandante da Rota, diz que tem que internar essas pessoas à força, que tem que promover uma limpeza. Assim como ele fazia enquanto comandante da Rota. E que esse tipo de política de segurança pública promover extermínio nunca resolveu nada. Só trouxe mais violência. Esse cara é aquele que diz que moradores de bairros nobres têm que ser tratados de forma diferente do povo das favelas. É assim que eles pensam. A polícia serve para proteger a propriedade, a paz, a tranquilidade de quem tem platas, dinheiro. Se for pobre, preto e favelado, é inimigo do Estado. Prende, interna, limpa, bate. É um horror. Por outro lado, o PIB cresce. E o mais importante, cresce promovendo distribuição de renda. O aumento do PIB surpreendeu os analistas econômicos. Ontem, eles não sabiam explicar o crescimento do PIB. Teve um coronista da Folha que escreveu Eu não entendo a alta do PIB. A gente entende. A gente sabe que você não entendeu. Porque vocês olham o mundo de outra perspectiva, de outro lugar. Bom, o deputado Simão Pedro, aqui de São Paulo, apresentou um projeto de lei muito importante para proibir a propaganda de sites e aplicativos de jogos e apostas no Estado de São Paulo. Até que, enfim, alguém com coragem para enfrentar essa máfia que existe aí. É elementar. É óbvio que o jogo desgraça a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Quem nunca ouviu ou presenciou casos de pessoas viciadas em jogo? Gente que teve a vida financeira destruída. Que acabou com a saúde mental dela, da família, dos amigos, dos filhos. Parabéns, deputado Simão Pedro. Regulamentar a publicidade desses sites, desses aplicativos, é fundamental. Aliás, eu já pedi para a produção do programa Conversa Sem Curva, que eu apresento lá na TVT, para tentar uma audiência, uma agenda com o deputado, para ele ir lá no programa explicar como funciona o projeto de lei e como que nós podemos ajudar para que essa lei seja aprovada o mais rápido possível. São ações como essas, dos nobres deputados, ações de coragem para tocar nesses pontos, de vontade política, de contrariar os interesses de gente graúda para ajudar a população mais vulnerável. Isso é também o que nos difere. E isso precisa ser dito. A população deve saber das nossas diferenças. Isso é fazer política com P maiúsculo.